O cara fã do pastor Marcelo Barrela, que é um amigo, que trabalha até hoje com os outros, que nunca não achou, sempre vinha junto ali na obra, né, que ele estava, que ele aqui, mas sempre os outros unidos trabalhando em todo o reino, para o crescimento da obra, os quatro cantos levando a palavra, seja pela internet, seja também, né, pessoal, presencial. O pastor Marcelo está aqui, né, e a sua esposa que eu estou dizendo de ar, o pastor Luciano também, que eu estou falando de todos, amém? Também quero informar os irmãos, que graças a Deus que não tivemos aqui uma consagração ao mês, mas também desvamos aqui, de amanhã, a consagração de obreiros para a obra, né, E o pastor Marcelo, onde, o presidente do Ministério do Ministério do Incristo, trouxe aqui o nosso não-missionário, o Roberto, que é o nosso não-missionário, é o irmão Paulo, para ser reconhecidos, né, como missionário, para fazer a obra. Já estávamos trabalhando como missionário, mas não tinha sido apresentado, né, oficialmente. Ontem, o senhor está cá, e aqui nesse ministério, apresentamos o nosso não-missionário, é, isso nós, em Cenas, os chamados irmãos, por isso eles estão trabalhando com o pastor Marcelo do Ministério do Incristo, e também estamos ligados nesse ministério, porque eu sou associado ao Ministério do Incristo, e o pastor Marcelo está trazendo para a gente, ele quer apresentar os nossos obreiros para a obra de Senhor, e estão aí trabalhando também com o pastor Marcelo, fazendo a obra de Senhor. Aqui, a gente lá, isso aqui, mas todos os homens, né, o mesmo, né, o mesmo, né, o mesmo ministério, a mesma obra, o rei do Senhor é mesmo um santo, o rei do Senhor, 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 o rei do Senhor é assim mesmo, mas Deus sai ali, diz que o rei do Senhor é espalhado pelos quatro cantos da terra, né, e a última ideia de um pequenininho desse é Deus que está usando, amém? Então, que Deus abençoe os irmãos que foram, o Senhor para trabalhar, viu? Não falam, não falam, não falam, não falam, não falam, porque agora é o momento de vocês, e não falam. Paz de Crítica, irmãos, por terem essa oportunidade de estar novamente com os irmãos, pode sentar, nós já estivemos aqui ontem, né, foi uma bênção, que é uma, né, que estava aqui, né, que maravilha, a gente ainda está alegre até agora, pela bênção de ontem. E agora nós vamos estar louvando ao Senhor, eu gostaria de louvar o Senhor com uma canção nossa, esse entrar ali, né, na caixa, que diz assim, Deus está presente aqui neste lugar, se você ouviu o Senhor falar, o milagre é a de contemplar. Essa é a canção que o Senhor nos deu, já tem alguns anos, né? Amém! Glória a Deus! Deus, Deus está presente aqui neste lugar, Se você ouvir o Senhor falar, milagre é a de contemplar. Ele tem um milagre que você pediu, Deus, o Espírito de Deus, agir em sua vida a te conduzir. Quantas vezes, quantas vezes, você fez um favor, assim mesmo, qual a direção, tantas vezes, também se enganou, enganou no seu coração. Glória a Deus! Seu olhar vai muito mais além Ele sabe o melhor pra você E qualquer abração vem Ele está presente aqui neste lugar Se você ouvir o céu falar Milagre de bom e tenda Ele tem um milagre que você pedir Deixe o Espírito de Deus agir Sua vida tá de bom Novos filhos Novamente Novamente pelo que passou Olha em frente o que Deus vai fazer Nova vida Ele te entregou Mas apenas receber Deus apaga o mal que passou Ele traz novo amanhecer Não precisa se preocupar Se meu caminho a Ele entregar Deus apaga o mal que passou Ele traz novo amanhecer Não precisa se preocupar Se meu caminho a Ele entregar Deus está presente aqui neste lugar Se você ouvir o céu falar Milagre de bom e tenda Milagre de bom e tenda Ele tem um milagre que você pedir Deixe o Espírito de Deus Deixe o Espírito de Deus Deus apaga o céu falar E a glória para vencer Deus apaga o céu O céu da glória para vencer Você pede milagre que você vai contemplar Já contemplar Já contemplar E outros milagres Amém? Amém! Deus abençoe a igreja Deus abençoe a igreja Que lindo que você esteja aqui na casa do Senhor, amém? Deus tem coisas grandes e importantes para falar com vocês Deus quer falar com o seu povo Eu quero dizer muitas coisas nesta noite em poucos minutos E nós vamos brigar entre os dois Ela não sabe Ela tem um marido louco Mas isso é lindo Porque traz diferentes emoções Você não fica assim algo monótono, não? Eu quero falar de fé A fé move as mãos de Deus Tem uma mulher que buscou a Jesus, mas não era do povo de Jesus E esta mulher Tomou um diálogo com Jesus E os discípulos lhe diziam Despacha-la E essa mulher tem um diálogo com Jesus E os discípulos diziam Manda-lhe embora Imagina-se 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 Você vai olhando pela rua E as pessoas vêm atrás de você buscando um milagre E você lhe dizem E você diz Essas pessoas Todo o evangelho Você fala sobre todo o evangelho Mas a pessoa precisa ter fé E esse Jesus E esse Jesus Ele começou a dizer Mulher É o mais lícito para você Que eu te bendiga Porque eu vim a predicar-lhe A os muridos Não é lícito para você Que eu te abençoe Porque eu vim pregar para os judeus E essa mulher insistia E os discípulos quedaram fastidiados E os discípulos ficaram até fastidiados Aí Que passou Jesus lhe diz Não é lícito que te dê O pão dos filhos E aí que que aconteceu Jesus falou Não é lícito que eu te dê O pão dos filhos Mas essa mulher insistia E ela disse Mas um dos cachorrinhos Os cachorrinhos comem da mesa Da mesa que caem no piso E essa mulher ainda insistia E falava Mas assim mesmo os cachorrinhos Não me engano Aquilo que caem na mesa lá no piso E isso tocou o coração E isso é o que tem que fazer um cristão E isso é o que tem que fazer um cristão Tocar o coração de Jesus Às vezes gritamos Às vezes nós gritamos Às vezes a gente trata de mostrar nossa fé a Deus Mas não tocamos o coração de Deus A senhora não está com o cabelo hermoso, não? A senhora não está com o cabelo, não? Ela ficou toda careca Porque ela teve câncer E ela chorava E um dia eu cansei E ela pegou a mão na cabeça dela E eu comecei a aprender o espírito E eu disse Senhor Que cresca o cabelo como o cabelo de Sansão E ela cresce e eu não E eu não E eu não E eu estou olhando para que me cresca o cabelo de Sansão Agora eu também estou olhando para que a gente cresça o cabelo de Sansão Amém Mas isso é incrível E eu vou crescer E eu vou crescer Quando é que está crescendo? Quanto é que está crescendo? É... Ela falou que... Ele falou que... Eu falava que crescia... Centímetros por mês Centímetros por mês E cresce como 10 centímetros por mês E cresce... É... Para centímetros Ela não entende Ela não está entendendo ainda O milagre O milagre O milagre O milagre Ontem ela lavou o cabelo E me dijo Mirar Mi flequillo Olha aqui a franjinha Mas faz um mês que a gente cresceu aqui tudo Um mês Então eu estou vendo o milagre Então eu estou vendo o milagre O que eu prego é aquilo que eu vivo Essa... Tinha uma veia que os médicos não encontravam Ela tinha as veias finas e os médicos não encontravam E eu disse A essa leitura que tinha que ponerse um cateter E eles falaram que ela tinha que usar um cateter E eu pensei Deve ser uma... 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 Cosa mínima Isso é uma operação de nada E falaram assim Ah, eu pensei Deve ser uma coisa mínima E os doutores falaram É uma operação de nada Mas quando ele tem um profundo Tinha uma operação De meia hora Era uma... Uma operação de meia hora Mas que levava dois anos pra manter o cateter E depois outra operação Ela não ia morrer de cáncer Ela ia morrer de tantas operações que os médicos queriam fazer O coração não aguenta O coração não aguenta E ela tem Ela tem Ela estava com medo As emoções estavam todas... Se levantando O primeiro dia que estávamos na clínica Ela estava... Não chorando Mas estava com uma cara de amargada Ela estava... Não estava chorando Mas estava com uma cara de amargada E ela consultou uma senhora E saiu do consultório uma senhora Que tropeçou nela e caiu nos óculos dela E os óculos dela quebraram Ela agarrou os óculos E veio diretamente a ela E eu fiquei olhando E disse pra ela Isso não vai ser nada Você tem muita vida Você tem muita vida Você vai fazer muitas coisas E ela não queria acreditar Eu sim Então quando ela entrou com pânico A médica queria buscar para ver Então quando ela entrou com cheio de pânico Pra enfermeira buscar as veias dela Eu comecei a orar ao lado dela A mulher que não era cristã Se colocava nervosa E eu dizia Senhor eu vi um anjo agora E a agulha foi só na veia E já conseguiu orar Um dia Se levantou a veia dela E ela começou a chorar E me chamaram lá dentro E aí comecei a orar E eu comecei a orar E ela chorava Meus irmãos São momentos difíceis É aí que a gente vê o cristão Meu pai era um pecador Meu pai era um pecador Que gostava de apostar nos cavalos E ele dizia Os pincos se vêm na cama E ele dizia Os pincos Os cavalos Bons Se vêm na 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 Quando correm Na carreira Quando eles Correm na carreira O apóstolo Paulo nos disse Que nós temos que correr uma carreira Onde? Onde? Onde vamos correr essa carreira pastor? Onde? Vamos correr até o céu Você não se cansa Porque é toda a vida que a gente tem correndo Todos os dias nós temos desafios Todos os dias Satanás nos prova Todos os dias você tem que provar a sua fé Todos os dias você tem que provar a sua fé E Deus está com você Você crê que era fácil para Daniel? Você crê que era fácil para Daniel? Quatro reis Quatro reis Quatro reis Quatro reis Ateus Ateus De os piores que havia Dos piores que havia Mas ele tinha tanta unção Mas ele tinha tanta unção Que ele estava por encima de los sátalos Que ele estava por encima dos sátalos Por encima de los bruxos Por encima dos bruxos E o buscavam al espírito que estava sobre Daniel E buscavam o espírito que estava sobre Daniel E Daniel sempre tinha uma palavra para dar E o que ele dizia se cumpria E o que ele dizia se cumpria Você crê que o que você diz se cumpria? Você crê que o que você fala se cumpria? Porque tem tantas pessoas que não recebem Porque se la passam hablando Com o poeta Porque passam falando Eu não posso, não tá Não me alcanço, não tenho trabalho Como é que eu vou fazer? E eu pergunto Onde está a fé? Onde está a fé? Onde está a fé? Onde está a fé? Onde está a sua fé? Vamos abrir a Bíblia? Capítulo 11 Capítulo 11 aí peguei a Bíblia do missionário eu quero contar uma coisa ontem me deram uma Bíblia que tinha letras grandes e eu orei um tempo atrás e eu pedi que eu tinha pedido uma Bíblia a Deus ontem levantamos os missionários e Deus me deu de presente por que me deu a Bíblia? Deus me deu a Bíblia de presente porque eu amo pregar o Evangelho e eu necessito pregar eu tenho uma Bíblia em Espanhol e parece que Deus te deu o prédio em português porque me deu uma Bíblia em português com letras grandes aleluia vocês encontraram Hebreus capítulo 11? diz ora é Deus ora a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem você está entendendo você tem que falar antes que as coisas apareçam olha Deus eu não tenho trabalho não fale mais isso que eu não tenho trabalho mudem suas perspectivas de visão você é cristão olha eu vivi aqui na esquina de aluguel o pastor orava por mim a gente vinha aqui e orávamos aqui dobravamos nossos joelhos aqui e o pastor me disse você vai ser abençoado e eu pensava nos meus pensamentos como eu vou ser abençoado como ele falou ontem ele deixou o trabalho dele para me levar para buscar trabalho não conseguimos nada mas começamos a caminhar na fé depois o senhor me fez entrar no supermercado em quatro anos o senhor me deu a casa aleluia nós não tínhamos os pisos viram uma senhora e deu o piso nós não tínhamos o teto orei uma senhora que tinha um buraco assim na perna em dois dias o senhor purou ela e ela me deu a metade do teto para fazer de louça para fazer de louça para mais fazer o teto de laje e se eu me conforme e digo bom o senhor não vou mais dirigir aí veio uma senhora e me disse me lo pagam como pode então me dê o carro deixava do carro e me dê o carro paga com o dinheiro mas aí você falou não agora a gente não tem o dinheiro então a gente não vai ficar com ele agora não quero não quero eu quero que vocês fiquem com ele depois pagam Deus faz assim tem que caminhar de glória em glória como é que passaram dois mil anos que veio o senhor Jesus Cristo e a igreja segue crescendo a igreja não para de crescer porque Deus faz milagres todos os dias porque não há milagres na sua vida porque você está orando mal oram o que não conhecem e os apóstolos disseram ensinam-nos a orar a igreja evangélica não ora o Padre nosso não ora o Pai nosso mas o Padre nosso não é para que você ore como um lorito mas o Pai nosso não é para que você ore como um papagaio a mim o cura, o sacerdote quando eu sou o que me chamam em pecados o padre, o sacerdote quando cometia o pecado reza cinco Padre nosso reza cinco Pai nossos e cinco Ave Maria aí vai rápido aí vai rápido mas já que eu tenho que arrechado já está vazio dos meus pecados voltar para pecar de novo aí outros cinco mas o Pai nosso tem um princípio a quem eu me dirijo? o Pai nosso tem um princípio e aqui do Brasil então você também tem outra cidadania que é do céu e você também tem que saber que é do céu e você também tem que saber que é do céu mas você também tem que conseguir o trabalho eu conseguiria o trabalho ele não quer que eu trabalhe ele quer que eu pregue o Evangelho e esse é o meu trabalho 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 e como fala o pastor onde vem os recursos como eu tenho uma igreja chiquita como eu tenho uma igreja pequenininha alguns recursos vêm da Europa porque eu prego pastores da Inglaterra de China e de diferentes países tem pessoas que no Facebook mesmo e eu não conheço eles e eles querem ter contato comigo eu tenho um canal de Youtube que tem mais de mil setecentos vídeos então a gente vai as pessoas vão conhecendo e onde está a sua igreja e eu pergunto ao contrário onde é que vocês estão então essas pessoas me dão a direção e eu busco um pastor de algum lado da vida até o país e essas pessoas são redirigidas para alguma igreja para alguma igreja de lá daquele lugar tem pastores de... tem pastores de... por exemplo uma pastora de Cuba por exemplo uma pastora de Cuba olha como é difícil entrar para pregar em Cuba e a gente está pregando ali a filha foi até Caracas em Venezuela por um trabalho e ela ficou ai pastor estou preocupada por que você está preocupada? porque a minha filha foi preocupada foi viajar pelo trabalho e agora já não vai se congregar mas eu tenho um grupo de pastores da Venezuela e aí eu chamei telefonei para três pastores e a filha já está congregando toda essa preocupação toda essa preocupação de mãe toda essa carga de mãe já está em paz já está em paz já está em paz eu não tive seguro para ela receber nem nada e eu tive dois anos e meio desempregado orando oito horas estudando a palavra a Bíblia e chorando no meu quarto meu irmão dizia eu não te entendo como é que você não está desesperado? e eu dizia eu queria Deus aí eu estava um pouquinho nervioso eu estava um pouquinho nervioso eu não sei querer passar e eu estava buscando na internet você vê como às vezes as pessoas pensam carnalmente e buscam grupos de noivos e de repente eu estava uma chica linda em português eu estava navegando na internet eu vi uma irmã cantando em português e o Senhor não entendia nada e eu não entendia nada de português mas o Senhor me fez chorar meia hora mas quando você é sensível ao Espírito Santo mas quando você é sensível ao Espírito Santo se você orar meia hora meia hora é porque Deus quer falar contigo e aí eu disse será que Deus eu tenho que ir aí eu escrevi abaixo do vídeo aí para minha surpresa ela me respondeu espanhol e aí começamos a conversar e aí começamos a conversar porque eu sou como as igrejas aqui e eu convidei ela a cantar lá na Argentina eu tinha 200 igrejas associadas eu tinha algumas igrejas associadas aqui lá na Argentina tinha 200 igrejas associadas ao ministério então começamos a fazer campanha a levar da igreja em igreja a rádio, televisão porque a Argentina é diferente do Brasil aqui é tudo muito caro lá se você tem um talento vão te convidar e vão te ajudar a desenvolver agora ela foi lá e eu levava para todo lado e as pessoas se davam conta e tinha algo especial entre nós mas a gente mesmo não dava conta então ela teve que voltar um ano depois e o Senhor começou já a trabalhar no segundo ano e no segundo ano Deus começou a trabalhar em mim mas ela ainda não tinha entendido nada não tinha percebido nada e eu queria falar e o Espírito Santo dizia não agora se eu tivesse falado tinha terminado tudo mas eu atendi o Espírito Santo e quando ela estava indo embora e ela me dava a mão assim eu queria abraçar eu queria abraçar a mão assim siervo de Deus siervo de Deus não era assim como o mundo era dentro da igreja então a mão e o Senhor me disse porque era a última vez que ela veia era a última vez que eu ia vê-la naquela equação e o Senhor disse diz a ela aí disse a si ele no olho diz pra ela eu sou forte ao seu lado quando ela estava aqui no Brasil essa palavra ela me perguntou pela internet porque nós só trabalhávamos que a gente falava pela internet com os amigos aí aí ela fez a pergunta e o Senhor falou agora fala com ela a gente sempre acha que Deus tem essas estratégias erradas Moisés pensaria igual eu tenho montanhas aqui eu tenho montanhas aqui eu tenho um mar vermelho aqui e aqui eu tenho faraó e ele pensava e ele pensava com seus trançamentos e Deus mesmo ele disse eu te dije que marches irmão marcha e Deus olha pra ele e falou ele disse pra você marchar mas onde? está no mar vermelho o que é o Deus? ele disse olha só que está essa piedra a piedra assim por lá de Jesucristo levantar o mar que deveria ser a Bíblia então Deus falou né ele sobe aqui levanta a marinha a marinha a marinha seria a Bíblia e a rocha seria a Jesucristo na rocha seria a Jesucristo e ele disse que ele diga ao mar que se corra assim e começou a ouvir um vento e aí começou a ouvir um vento se secou tudo como se fosse um fogo e o fogo marchou esse é o Deus que estou te falando esse é o Deus que partiu é o nosso caso aleluia a pessoa tinha que andar com um anjo e está todo dia ah não ele viu um anjo e havia um anjo Moisés era vivo quando Deus queria mandar um anjo ele disse pra Deus se o senhor não for comigo eu não vou a nenhum lado mas é o meu fato da tua presença olha a Deus olha a Deus e a gente que está contido ele foi o anjo o senhor eu quero mandar um anjo o anjo era todo poderoso o anjo não todo poderoso deixa o Senhor ele maneja os anjos ele é que maneja os anjos ele sabe que tem que mandar um anjo ele sabe que tem que mandar um dois ou três aleluia mas é melhor que ele esteja com você que a palavra diz que se você abrir seu coração a palavra diz que o Pai e o Filho e o Espírito Santo que vai ser morada dentro do Filho você é o templo do Filho e o Espírito Santo você é o templo do Filho e o Espírito Santo porque é que ele é um anjo eu quero que você tenha a vitória eu quero que você tenha a vitória eu quero que você tenha o like na sua vida você tem que conhecer a palavra você tem que conhecer a palavra você tem que saber onde você está no pará a rocha se chama Jesus Cristo agora é a de nós essa é a introdução vamos começar a pregar vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7 versículo 7 Jesus incita a orar você está vendo? incita a oração você está vendo? incita a oração te motiva a orar pedida a se usar buscar e achareis bater e abrir se usar pois todo que pede recebe que busca e encontra e quem bate a ver se lhe ar ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra ou se lhe pedir o peixe lhe dará uma cobra ora se vós que sois maus sabeis dar boas dades aos vossos filhos quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas que lhe pedirem tudo quanto pois quereis que os homens vos façam assim e fazeis vós também a eles porque esta é a lei e os profetas você tem que saber usar a lei de profetas você tem que começar a profetizar sobre os filhos profetizar sobre os seus filhos profetizar sobre as suas finanças profetizar sobre o seu matrimônio profetizar sobre o seu casamento eu não tenho eu não tenho profetizar eu vou ter um Deus vai se encarregar de me enviar meu amigo comece a falar diferente para conquistar promessas diferentes para você conquistar promessas diferentes aleluia glória eu fico se você continuar orando errado vai ter resposta errada pedir e o Senhor dará pedir e dar-se-vos-á então está pedindo mal isso não está recebendo se você pede tem que receber a quem você está pedindo? ao pai através do filho então você vai receber será que Deus quer enviar a você? será que Deus quer enviar a você algo que ele não te quer dar? tem gente que quer trabalhar no supermercado e Deus quer te mandar uma multinacional? eu queria ir ao Brasil? eu não sabia o idioma me chamaram meus primos para dizer-me que nos vêm me chamaram meus primos e eles falaram para mim para dizer para o Lúcio do Brasil eu não me chamaram para nada é, o mais interessante é que eles nunca me telefonavam para nada e esta vez me chamaram me pagaram me trataram como um príncipe e quando foi daquela vez eles me telefonaram me pagaram comida me trataram como um príncipe nos usava o diabo se você tiver a mente fraca vamos dizer assim se você tiver a mente fraca vamos dizer assim pensamentos carnais quem vai te estar usando? Satanás se você lua o que vem na sua cabeça se você lua o que o primeiro vier a sua cabeça você não pode falar isso você fala ou você não pode falar? você tem que filtrar o que vem na sua cabeça está na palavra? está na palavra o médico fala você vai morrer eu não vou morrer em nome de Jesus Deus tem um milagre para mim três meses lhe dava na minha cabeça eu ia dirigindo e ela chorando e eu ficava brava e eu falava você não tem fé? comecei a olhar na frente até que um dia um também fica vencido porque afinal o processo é longo e às vezes você fica sem força você também precisa ser ministrado por outra pessoa um dia um pastor da Espanha me telefonou e me disse e me disse tua esposa vai viver e eu me quebrei e comecei a chorar porque a gente também é carne e tem sentimentos e também chora na presença de Deus mas às vezes a gente chora também diante dos homens e ele morou por mim porque afinal você não sabia se era porque eu que estava morando porque eu não queria que ela morresse ou se era Deus que ela queria levar ou se era Deus que iria levá-la aí eu disse Senhor, faça a sua vontade e aí ela se curou e aí ela ficou curada glória a Deus glória a Deus aleluia aleluia a Deus aleluia a Deus Deus cura hoje as pessoas Deus prospera aos que não são prósperos Deus te dá o que necessitas porque Ele é o Provedor Ele é Deus o teu curador Ele é aquele que te dá morada Ele é aquele que te dá morada não tinha que ir com seu tio para Canaã não tinha que ir com seu tio para Canaã mas Ele o que que viu? viu luzes viu prosperidade viu um campo econômico e pastos frescos mas ali não estava Deus aí que veio destruição destruição e Ele foi salvo pelo seu tio porque estavam em oração em Canaã quando estava Deus quando você ora quando você ora este é o teu Canaã quando você ora glória a Deus não importa o tempo não se preocupa pelo tempo leia a Bíblia olha a Deus olha a Deus porque Ele tem a sua resposta e a sua resposta aleluia aleluia qual dentre vós o homem que se porventura ao filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? se você vai para seu amigo e lhe pedir pão ele pede pão o que que Ele vai te dar? talvez te dê um pão depende do amigo mas se é um amigo de verdade ele vai te dar o pão Deus é teu amigo de verdade Deus é teu amigo de verdade e se você está pedindo um pão Ele vai te dar um pão se você estiver pedindo um peixe ele vai te dar um peixe olha a coisa linda que Deus me deu importada glória a Deus olha eu acredito que se Deus fez isso comigo como é que não vai fazer com você? glória a Deus o tema é o tema é a fé escreve aí tem gente que usa a fé como um mantra tem gente que usa a fé como um mantra eu tenho fé eu tenho fé é um mantra é o que se ensina na Índia é o que se ensina na Índia e eles viveram isso na igreja mas a fé tem fé tem fé a fé é orar quando está o problema e vence-lo em nome de Jesus aleluia aleluia o poder de Deus se vai enfrenta com os filhos de Deus e alunos que não sabem que são filhos de Deus eu sou primo eu sou filho eu sei que eu sou da família mas para ser da família de Deus tem que ser filho em mão de Jesus salvo por eles caminhar com eles caminhar com eles o que faziam os apóstolos? dormiam na mão de Jesus comiam com Jesus comiam com Jesus comiam com Jesus aprenderam a jejuar começaram a pescar para pagar os impostos e ele disse ele disse o primeiro peixe que você se sacar saca os dracmas da boca e vai pagar os seus impostos e os meus olha só o poder de Jesus com o primeiro peixe você paga os impostos então temos que ter fé com a ação a fé sem obra é morta mas a obra não nos salve a obra não nos justifica a obra de nós é o que nos dá a recompensa é Deus nessa terra é 100 por 1 e quando nós estivermos no céu vamos receber vamos receber a nossa coroa mas aqui Deus te deixou poder o que você não usa? o que você não usa? o poder da transformação o poder 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 Glória! Glória! Aleluia! Vamos ler em Mateus 16 Glória, glória, glória É Marcos 16, amém? Marcos 16 a partir do versículo 14 Aí Finalmente apareceu Jesus aos 11 Sabe, havia 11 porque um era traidor Fique ligado, né? Havia 11 porque um era traidor Fique ligado, né? Estava na mesa e se censurou a incredulidade Está vendo? Você imita a Deus com incredulidade o que você acha que Deus tem que fazer como você acha Ele é criador não precisa de você Ele não precisa da sua ideia Ele precisa da sua obediência Aleluia! 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 Qual é o crédito que tinham visto Ele já ressuscitado? E nós que não o vimos? Mas também temos dureza de coração Quantas pessoas vão à igreja e vão buscar bens materiais? Aqui eu gosto dessa igreja porque as pessoas vêm aqui adoraram a Deus Mas não vem mostrar como é que cantam Mas há outras igrejas que há briga de cantores que querem aparecer ou mais que o outro Isso não é dureza de coração? Isso não é pecado? E se há pecado como é que vai receber um milagre? Eita glória! Eita glória! Ele disse Ir e pregar a todo mundo Ele disse Ir de pregar a todo mundo Ele que crê e for abortizado será salvo El que por ele não crê será condenado Estas senhores seguirão de acompanhar aqueles que creem Você crê? Esses que mais acompanharão aqueles que creem Você crê? Você tem que produzir o milagre Você tem que tocar com sua oração o coração de Deus Porque Ele prometeu Ele faz não é por você É porque Ele prometeu É pela sua palavra Tem poder é a palavra de Deus Não sou eu que tenho poder Tem poder é Ele Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Echarão fora demônios Falarão novas línguas Pregarão Tomarão nas mãos serpientes E se viverem coisas mortíferas não será daño Aleluia! Ali nos Estados Unidos tem uns malucos que pegam a cobra que pegam a cobra e depois vai e lhe tira a cobra e lhe tira e lhe tira Aleluia! E agora até que a cobra pica eles e eles morrem porque isso é tentar porque isso é tentar a Deus isso é o que quer Satanás é isso que Satanás quer Jesus foi tentado também e ele disse não tentarás ao Senhor e Jesus disse não tentarás ao Senhor teu Deus ao Paulo por um naufrágio num naufrágio e todos diziam você vai morrer e todos diziam vai morrer vai morrer já vai morrer já está morrendo e quase não se pôs a trabalhar a buscar lenha a fazer um lindo fogo a fazer uma fogueira linda e esse fogo tem que estar dentro de ti e esse fogo tem que estar dentro de você isso é só Aleluia! para que a serpinte seja o que manda para que a serpinte seja o que manda o que manda um desenho um desenho que o cara pegou uns poderes que o homem pegou uns poderes que o homem chama então ele chama a mim e ele é o salvador com a chama e recebe os poderes você tem que ser a mulher chama o homem e a mulher de Deus quem chama uma adoração de ter esse fogo de ter esse fogo então esse fogo quando você vai cantando na casa quando você está tomando banho quando você está não sei fazendo alguma coisa lavando de prato não sei tem que estar em confião com Deus como é que o apóstolo Paulo disse? como falou o apóstolo Paulo? orar em todo momento quando está lavando os pratos quando estiver lavando os pratos e vocês vão estar orando ah, eu não sei que orar como é uma música então quando você começar a estar ligado 24 horas com Deus os pensamentos que satanás quer te colocar na mente não podem te tocar olha satanás não tem lugar se você está em chamas você está com o fogo santo de Deus Jesus disse Jesus disse sejam santos como eu sou santo quem pode ser santo como Jesus? Jesus nada diga nada ninguém diga ninguém ninguém agora agora através do seu sangue Deus nos vê sangue através do seu sangue Deus nos vê curados através do seu sangue Ele nos vê próspero cubra-se com a sangue do cordeiro antes de sair da sua casa trabalhe com o Espírito Santo Jesus quando ressuscitou Lázaro disse Lázaro sai para fora antes de dizer isso ele disse Pai eu levanto a minha voz não para mostrar não para me mostrar senão para mostrar a tua glória Glória a Deus você quando fizer seu sangue seja missionário obreiro o seu pai vai mostrar a glória de Deus a mim em Haiti me disse homem de Deus na Haiti eles falam assim para mim homem de Deus ele sabe que o poder é um poder ele sabe que há um poder ele sabe que existe um poder dentro do nome de Deus no nome de Deus na Inglaterra em não sei na Espanha me dizem apóstol lá na Espanha na Inglaterra se não de lá me falam apóstolo quando eu vou a a Miami qualquer lado dos Estados Unidos reverendo quando eu vou aos Estados Unidos reverendo então o homem não muda por causa do título o título não tem que mudar minha pregação nem meu coração eu sou o mesmo Marcelo Parreira e conheci a Luciana Guiara na Argentina com a diferença que eu comecei a caminhar no nome de Deus Diz a Bíblia que há um profeta que há um profeta que há um profeta que há um profeta dias que tem que ser soltar uma palavra que há um profeta então eu comecei a falar e falei que vocês têm que soltar a palavra como um profeta que ele nasceu que há um profeta que ele começou a caminhar nas águas E as águas começaram a chegar no seu tornozeiro. Depois nas rodillas. Depois nas cinturas. E depois começou a fluir e ele começou a nadar. E ele já estava num rio. Esse rio é o Espírito Santo. Nada no rio do Espírito Santo. E quando ele nadava no rio. Ele via aqui na orilla. Começavam a crescer árvores. É claro que foi uma visão que o profeta teve, né? Tenha visão. Você tem que ter a visão de Deus. Você tem que ter a visão de Deus. A sua vida. O seu ministério. Eu não entendo como eu tenho tantas ideias novas. Eu não entendo. E um dia eu disse ao Senhor. E um dia eu disse ao Senhor. Dá-me sabedoria. Eu queria fazer edições. Eu queria gravar. Eu quero fazer um trabalho para chegar no sonho. Estive um ano estudando. Claro, se eu tivesse dinheiro e pago em cinco minutos. Claro, se eu tivesse dinheiro e pago em cinco dias, eu já teria. Mas eu não tinha dinheiro. Mas eu não tinha dinheiro. Mas eu teria dinheiro. Mas eu teria dinheiro. Ele me deu o editor. Ele me deu o ensino de como eu fazer o passo a passo. E hoje a gente tem no canal mil, mais de mil, quatrocentos, mil e quinhentos vídeos. E para fazer mil e quinhentos vídeos, tem que ter muita imaginação. Deus é criador. E Ele te ensina a criar. Você é filho de Deus. E Deus quer fazer coisas grandes com você. Jeremias 33, 3, 2, 3. Clama a mim. E eu te responderei. E te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Coisas grandes e ocultas que ele tem preparado para você. Se preparam para jubilar-se e quitar-se tomando seu café, ir a tomar um no bar, com os amigos. Algumas pessoas se aposentam e ficam comando seu café, vão para o bar, com seus amigos. E essa é a vida deles? Essa é a vida deles. Porque não conhecem a Jesus. Porque não conhecem a Jesus. Mas quem conhece a Jesus, todos os dias, todos os dias, é abençoado. Todos os dias. Todos os dias. Deus lhes dá coisas diferentes. A mim é alegre cada vez que eu prego a palavra. Eu não sabia nem o que eu ia pregar hoje. Quando eu comecei a pregar, ele estava preocupado. Agora não me preocupo mais. Porque se eu me preparo para pregar, sou eu. Mas como eu não sei o que eu vou pregar, o que eu estou pregando, eu sei que vim dele. Se a gente gostar ou não gostar, a mim não me importa. Você se arreve com ele. Você se arreve com ele. Minha ligação é com ele. Minha ligação é com ele. E da glória. Glória a Deus. Meu trabalho. Meu trabalho. É nela vida. É nela vida. Uma vez. Uma vez. Outra vez. E outra vez. E depois, quando eu estou aqui. E depois que eu deixo aqui. O Senhor fala. Vamos orar. Vamos orar. Vamos fazer uma coisa que você não está acostumado. A mim não me gusta. Pôr as mãos na cabeça de cada um. Não me gusta. Eu não gosto de ir colocando a mão na cabeça de cada um. Às vezes sim me gusta. Às vezes sim, mas... Hoje não. Eu quero que você ponha as mãos. Eu quero que você coloque as mãos. Na sua cabeça. Na sua cabeça. Na sua cabeça. Onde estiver. Na sua necessidade. O que você precisa. O que você precisa. Comece a falar com Deus. Com seu pensamento. Deus escuta os pensamentos. Deus escuta os pensamentos. Deus escuta o coração. O coração também fala. O coração também fala. Bem. E pense a falar com Deus. Eu também trabalho agora. Comece a falar com Deus. Enquanto isso eu morar com Deus. Senhor, Deus é todo poderoso. Em nome de Jesus. Venha delante de tua presença. Agora, Deus, te pido que empieces a ministrar. Cada mulher. Cada homem. Neste recinto santo, Senhor. Que tua mão de poder empiece a tocar. Que tua mão de poder empiece a curar. Agora, o que é que tem que ser curado. Falta de perdão agora. Espírito, falta de perdão. Te echo fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade. Agora. Em nome de Jesus. Te echo fora. Em nome de Jesus. Agora, Padre, todo poderoso. Que tua mão de poder empiece a operar, Senhor. Donde é falta de amor. Em nome de Jesus. Agora. Um rio de amor. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libertad financeira. Oh, Senhor. Em nome de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 E conte a sua testemunha para a glória de Deus. Vamos terminar. Vamos terminar. Antes de terminar. Quero falar aos irmãos que nós de quatro a três estaremos aqui. No nosso campanha de causa impossível. Não falto. A gente estava pregando. do nosso irmão João Smith. Trazendo a palavra de Deus. Convidi a todos de verdade. Em nome de Jesus. Segui o seu milagre. Impossível. Também. Eu tenho um grande trabalho. Deus abençoe a todos. Eu não tenho nada. Não ficar de pé. Depois temos a cantinete para abençoar como partilhas da igreja. E queremos agradecer. Pastor Massara. A sela da igreja. E os nossos irmãos que foram o ano que levantou. E Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. vem-nos, eu vou te agradecer aos teus filhos, debaixo da tua presença poderosa, no livramento guardando, vivendo os assaltos dos carros governados, dando uma pinça, uma pinça dessa semana atua, que o Senhor continue operando na vida de teus filhos, da família e dos pares, nos trabalhos, abrindo portas, dando direção em tudo que eles foram fazer, nós entregamos todas as mãos e o Senhor vai abençoar e guardar e dar mensagem em nome de Jesus amém, e graças a Deus que é a graça de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, Pai, a grande consolação de Jesus Cristo Santo, seja derramada em abundância, e todos digam amém. Deus abençoe o Senhor. Amém.